E aí, galera, eu tô elogiando demais, velho, com fé em Deus, negão, você vai estourar essa porra aí, porque, velho, é muito massa assistir esses vídeos, velho, é muito massa, é muito massa mesmo, não é babação de tio não, velho, mas é muito massa mesmo, eu acho que passa uma tranquilidade, o humor que você usa mesmo, é um humor, porra, muito, muito tranquilo, muito massa, galera, que eu passo, eu saio distribuindo pra todo mundo, peço pra seguir, É, galera, que dá o retorno, fala assim, rapaz, eu te fudei demais, a galera tá gostando, né, e com fé em Deus, uma hora vai chegar, uma hora vai chegar e aí, vai estar melhor que o Whindersson Nunes, essa porra Tem que estar lá naquele sistema de família, tem que estar junto, tem que ajudar todo mundo, e todos os atletas que estão aqui hoje estão de parabéns, muito obrigado, tamo junto É isso aí, Whindersson! E aí